Música Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo das 366 de hoje em 2016 Eu sou o Rodrigo X E esse é o meu desafio de provar um rótulo por dia Até o final deste ano E sexta-feira, véi Tá, tá muito zoado O vídeo de hoje não vai subir hoje provavelmente Porque a Vivo me deixou sem internet Já são 9h40 e alguma coisa aqui no relógio Eu estou fora do grid desde 5h da tarde A previsão era pra ter arrumado horas atrás Acho que ligaram alguém lá Pô, daqui a pouco tá no ar Aí foi meia noite Talvez temos internet funcionando aqui em casa Então, provavelmente E não dá pra subir 3G da Tim Que é impossível subir Esse vídeo é um 3G da Tim Então É... O vídeo de sexta a gente só vai subir no sábado Mas vai ser gravado hoje, sexta-feira E vou pegar uma cerveja hoje Que não é do estilo que eu curto muito É do estilo que eu fico mais zoando Aqui no canal Que é uma Pilsen Olha aqui, olha que bonito Tcharam, olha só Então aqui, olha a cerveja Pilsen Da Bakker A cervejaria La de Minas Gerais Essa cerveja aqui, ela jogou dois concursos aqui Só que essa cerveja aqui É uma das Pilsen que eu sacaneio É a Puro Malte Então vamos descobrir qual que é dela Aqui, vamos abrir agora Não abrir antes Não provei antes Essa vai ser bem surpresa Eu não provei antes Por motivos de instalar um telefone pra vivo Né? Vamos colocar aqui Ó, tcharam Vou colocar minha cadequinha aqui, ó Boa aí, homem Cara, a cerveja tem uma cor maravilha Bem cristal Bem cristal Assim, bem transparente Né? Se você olhar aqui, ó Totalmente translúcido da cerveja Você vai ver claramente do outro lado Ela tem um cheiro bem de Da cerveja de Pilsen É, não vou falar nacionais, é Skoll, Brahma, Tartica Essas paradas todas aí Né? Ela tem Um cheiro muito parecido E uma coisa importante Que é o Sabor Hum Cara Gostei A cerveja bem Levinha, assim, né? É fraca na hora da sua cola Eu já vi isso agora há pouco Eu esqueci Né? Ela tem só 4,8% de álcool Então Não é nada muito forte Bem tranquilão Assim, você tomar Mais light um pouco Light é escanagem Nada de light Ela tem menos álcool mesmo Que A cerveja que eu provo na média De 5, 5,5 E Essa porra desse som De ser um álcool da rua Passando agora Né? Enfim Demais, né? Essa cerveja eu achei bem leve No sabor Assim, bem Bem agradável, né? Nada que você Sinta um impacto assim Bem gostosinha Curti a corzinha dela Também Essa cor bem clara aqui Dourado Amarelo Ouro Não sei De repente cada um Dá uma cor diferente Então É a dia de sexta-feira Serja Pilsen Backer Da Serra do Curral Lá da Minas Gerais Então, gente Não vai ter videozinho lá De eu mostrando a rótula aqui Tá aqui já a rótula pra vocês A Backer Pode procurar e comprar Ó Tem um detalhe aqui atrás No fundo Achei bem interessante Né? Então É a dia de sexta-feira Valeu, gente Saúde Até mais E tchau